Projeto Raízes Brasileiras apresenta Hora da leitura O caso do Bolinho O caso do Bolinho Um texto de Tatiana Belinsky, ilustrações de Michio Yamashita Editora moderna, escrito no Brasil O caso do Bolinho é um conto tradicional reescrito com a experiência de quem entende de criança Baseando-se na repetição das ações, o enredo tem um humor natural Perfeitamente adequado às crianças pequenas Para crianças em fases de alfabetização Olá, eu sou Lilian e vamos ler uma história juntos hoje Vamos começar a ver a capa do livro Quem são os personagens? Quantos personagens tem nesta capa? São dois personagens Olha só O que é isso? Esse é um bolinho, né? Um bolinho, ele acabou de sair da forma A forma parece estar quente, ela pegou um pano E ele pulou Ele tem uma boca grande, dois olhos esbugalhados e duas mãos expressivas Cada mão com quatro dedos E essa quem é? É uma mulher? Ela parece mais velha, né? E ela também parece estar muito assustada E quem não estaria assustado se visse um bolo com boca, olho esbugalhado Pulando de uma forma O bolinho Ele não tem perna, mas ele parece que ele se move, né? Ele se move pulando E pelo jeito que ele é redondo Ele deve também sair rolando, né? E com essa boca grande Pelo jeito ele gosta de cantar Canções Pelo jeito bonitas Bom, vamos ler a história comigo? Era uma vez um vô e uma avó Um dia o vô acordou e disse Vá, minha velha E faça um bolinho gostoso pra gente comer No começo o bolinho ficou lá Bem quieto Mas logo cansou de estar parado e começou a rolar Rolou da janela pra cadeira Da cadeira pro sualho Do sualho pra porta E foi rolando pela porta fora até cair no quintal E foi rolando e rolando Do quintal pra porteira E da porteira pra fora Até chegar na estrada E lá se foi o bolinho Rolando pela estrada Até que encontrou uma lebre Bolinho, bolinho, eu vou papar você Disse a lebre Não me pape não, dona lebre Disse o bolinho Deixa eu cantar uma canção pra você Eu sou um bolinho redondo e fofinho De creme recheado Na manteiga assado Me deixaram esfriando O avô não me pegou A avó não me pegou Nem você, dona lebre, vai me pegar E saiu rolando antes que a lebre pudesse piscar um olho Rola que rola Até que encontrou um lobo Bolinho, 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 eu vou papar você Disse o lobo Não me pape não, seu lobo Deixa eu cantar uma canção pra você Hum, eu sou um bolinho redondo e fofinho De creme recheado na manteiga assado Me deixaram esfriando O avô não me pegou A avó não me pegou A lebre não me pegou E nem você, lobo bobo, vai me pegar E saiu rolando antes que o lobo pudesse piscar um olho Rola que rola Até que encontrou uma raposa Bolinho, bolinho, pra onde vai rolando? Perguntou a raposa Pela estrada fora, como você está vendo Eu sou um bolinho redondo e fofinho De creme recheado na manteiga assado Me deixaram esfriando O avô não me pegou A avó não me pegou A lebre não me pegou O lobo não me pegou Nem você, dona raposa, vai me pegar E a raposa disse então Que bela canção, bolinho Pena que eu sou dura de ouvido Não escuto muito bem Lindo bolinho Pula no meu focinho Fica mais pertinho Pra eu ouvir você direitinho O bolinho pulou no focinho da raposa E a raposa Papou o bolinho Fim Olha só O bolinho foi comido Bom A gente faz um bolo pra comer, né? Mas a gente também não espera Que ele tenha Uma boca Dois olhos esbugalhados E que cante uma canção tão bonita, né? E que saia rolando Enfim Essa foi a história Vocês gostaram? Vamos contar de novo a história comigo? Hora de recontar O caso do bolinho Então vamos lá comigo, tá bom? Era uma vez Um vô e uma avó E o que o vô queria? O vô queria um bolinho E o que a avó fez? A avó fez um bolinho redondo e fofinho E o que o bolinho fez? Depois que esfriou O bolinho rolou e cantou E por que o bolinho está feliz? Ele está feliz Porque o vô não pegou ele E ele cantou assim O vô não me pegou A avó não me pegou E para onde que o bolinho rolou? O bolinho rolou para a estrada, né? Hum, olha só uma lebre E a lebre pegou o bolinho O que a lebre queria? É, é mesmo A lebre queria comer o bolinho Hum E o bolinho, o que ele fez? Quando a lebre queria comer ele? É, o bolinho rolou e cantou E o que ele cantou? Ele disse O vô não me pegou A avó não me pegou E A lebre também não me pegou Hum E quem também queria comer o bolinho? O lobo, né? O lobo, né? Queria comer o bolinho E o que o bolinho fez? O bolinho, ele rolou e cantou E o que ele cantou? O vô não me pegou A avó não me pegou Mas a lebre não me pegou E o lobo também não me pegou Hum, olha só Chegou a raposa E o que a raposa queria? A raposa queria comer o bolinho A raposa queria comer o bolinho E o bolinho, o que ele cantou? O vô não me pegou A avó não me pegou A lebre não me pegou O lobo não me pegou A raposa também não me pegou A raposa também não me pegou E o que aconteceu? Como é que essa raposa é? E o que ela fez? A raposa é esperta E comeu o bolinho Fim Hora de escrever O caso do bolinho Organize a frase